Bem vindos a mais um episódio da Fabulástica Masmorra do Cogumelo Azul E no vídeo de hoje nós vamos jogar DS de novo amigos Mas não é o Mario 64 DS É o New Super Mario Bros Que é o jogo que reinventou o estilo 2D Mas vamos ver aqui como é que é Só pra falar oi O que a gente faz aqui na masmorra? A gente joga jogos de franquias em ordem cronológica Exatamente Então a gente já chegou no Super Mario Bros New Whatever 2006 Nintendo De qual console? Que é do DS É o primeiro jogo com gameplay 2D do Mario Desde o Yoshi Island Do Mario World Lá da Super NES Entendi E alguém tá tacando puteira no castelo ali E já pegaram a pitch de novo Pra variar, lógico Esse Mario não pode marcar a toa com minuto que já era Era tipo na época do Na época do Do Wii esse jogo Esse videogame né? Isso mais ou menos Lá pra época do Wii Tipo já teve um TST4 O Gamecube quase no Wii E esse é o primeiro jogo 2D Aqui Ó, você viu pra onde ele levou ela né? Pro castelo obviamente Como sempre Como sempre Parece meio Como é que chama aquele jogo do macaco mano? Donkey Kong? Não É um jogo É um jogo de Mega Drive que tem tipo Juju Meu Deus Tinha ali um castelo no fundo Alguém levou a princesa embora Só faltou transformar o Mario no macaco italiano encanador É Ó, agora dá pra fazer a bondada Que surgiu no Yoshi Island Então dá a surra de bunda nos bichinhos Vamos lá Pra você ser uma topeira também Surra de bunda? Surra de bunda? Surra de bunda E tem isso aqui ó Uou Esse Melo É um Melo Uou E eu vou apelar Godzilla Style cara Até o Kano vai pro Vinagre Cadê o Jaeger? Falou tá com o Mario É então Nossa turista é uma moeda só Desperdício Uou Pega vida pega vida Perdeu Você tava com medo É Você ia pegar a vida e ia morrer Cadê o Reckless Mario? Tá vendo a Tartaranguinho virando pra frente no Quá quá No? Quá quá Hã? A musiquinha Ó Olha a Tartaranguinha Não? Ela morreu Eu acho que não rolou Essa daí vai É Hã? Espera a música Quá quá Ela virou Ah Virou de novo Virou de novo A Tartaranguinha mó Olha estilosa E tal Remessa o casco Pega não 500 e 5 mil Não se machina É Então a Tartaranguinha mais um Tchá 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 Mais estilosa a Tartaranguinha Esse jogo Que é conhecido pela Pela trilha sonora horrorosa desse jogo Que é cheia de quà quà Por todos os lados É. Uau, uau. Ó, caiu de bunda ali. É. É quase um tutorial de bundas. Pega a flor. A flor de fogo. Sempre um item maravilhoso. Principalmente nessas cavernas malucas aí. É, então. Eu... Me buga muito esse jogo por causa que eu sempre... Eu sempre acho que eu tô jogando o New Super Mario Bros Wii ou... Cospe fogo no Cocomelo aí, por favor. Goomba. O Goomba. O que é interessante observar é que o Mario ele é um polígono. Mas o Goomba, se você olhar bem, ele é um sprite. Não sabe a gente dizer. Ele é pré-renderizado. Meu, esquece. Esquece. Eu não quero ser a pica das galáxias. Quer? Mega Man. Mega Man. Pula na parede. Por favor, esse meme de novo. Esse meme é pra sempre. Esse meme é eterno. Agora eu peguei o... Peguei o... Uma segunda... Uma segunda flor. E foi parar lá embaixo, na tela de baixo. Ih... Ó, você perdeu uma vida ali. Vai lá Mega Man. Como clássica segunda fase do Mario... Ui, pegou a vida. Dá pra ser um pouquinho... Só um pouquinho pra lá. E nesse... Esse jogo, ele introduz as... As moedas secretas. Que nesse caso são as moedonas grandonas. Hum... Que agora em todos os jogos do Mario... Vai ter alguma coisa... Ah... Se fodeu! Tive nem a secreta aqui, cara. Tive nem a secreta. Tô vendo nada secreto aí. Mas ó... Eu posso pegar isso ou eu posso... Tocar... Na tela de toque. Tocar na tela de toque e você ganha uma flor espacial. Assim, ela veio do nada. Não, ela tá ali... Ela tava arquivada ali na tela de baixo. Tô zoando, velho. Ali no touch. Ela tá pedindo... No touch. Ela tá... Ela tá... Ela tá... Me toque. É, então. Me toque. Ela tá... Como chama? Tushengad. Ela está arquivada, armazenada. Ela está em standby. Nossa, quase rodou, hein? O que você queria falar? Ó... Mas é que... Tá vendo? O quê? Dá pra... Tô vendo que você vai morrer. Dá pra você ir por cima. Errou! 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 Vamos lá? Vai, vai. Você consegue, vai. É agora ou nunca. Vai errar de novo. Errou! De mais uma vez. De mais uma vez. De mais uma vez. Espera... Não, vai errar de novo. Aeeeee! Porque afinal, na segunda fase do Mario, você não pode, né? Ó a moeda secreta ali, ó. A moeda. Aí, ela vale mil pontos do Mario. Eu peguei a... Que vale mais do que dinheiro. Bem mais. Mais do que dinheiro. Você é tipo o dólar, assim. Uuuu! Quase, hein? Faltou aquele... Faltou? É então, mas esse... Que já quase quebrou meu DS, depois que eu voltei, esse não tem nesse jogo. Esse não tem, hein? Quase quebrou meu DS. Tentei chacoalhar. Tentei chacoalhar. Tentei chacoalhar. Ó, agora eu peguei o caminho secreto. Tem uma casinha do Toji. Ih, castelo, princesa, arrebenta, vai. Não, 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 não. Ó, se eu pegar o caminho secreto do castelo, eu vou pro canhão. E daí no canhão eu vou pro outro mundo. Mas a princesa tá nesse castelo. Por que você vai querer usar um canhão? Será mesmo que ela está nesse castelo? É pra tá. É pra tá. Será que ela tá? É pra tá. Se não tiver, é mancado isso aí. Os caras não conseguem criar uma história diferente? Porra. É, a história no Mario não é exatamente forte. Uh, quase morreu esmagado. Pula! Ele sempre tá aqui? Sempre, always. Vai morrer, vai morrer. Não. Hoje não, hoje sim. Vai lá, Mega Man. Vai lá, Mega Man. Aí, agora vai, hein. Agora vai. Quase, de novo. Putz, se eu seguisse na... Perdeu. Volta pra baixo. Aí, foi. Bota Hell? Secreto? É. Tipo, você faz uns esquemas aí. Não, não. Não, não. Tá pra você entrar nas portas. Tá pra você entrar nas portas. Tá pra você entrar nas portas. E esse puzzle aí? Olha que da hora. Tenta não morrer nos buracos. Muito bom. Legal esse puzzle. Ou também, tipo, por exemplo, você pode ir do outro lado e daí você pega a moeda secreta, só que é uma parte bem mais difícil. Hummm. Tipo, Ertorn Jam. É. Entendi. Se eu tiver você... Ha ha. Boom. Já era. Ah, assim fica fácil, né. Vai pegar o... Interrogations? Não, não. Se quiser, já tem, né. Já tem. Já tem, já tem. Mas esse... Esse jogo, ele introduz vários power-ups novos. Tipo, além do cogumelo gigante, tem por exemplo o cogumelo pequenininho, que dá pra você fazer várias coisas e tem vários... Você encolhe? É, você encolhe. Ah... Muito pequenininho, dá seu pulo... Matou já? Tu tá já bosta, mano. Seu pulo da... É o Baby Bowser, cara. É um bostinho, então. Seu pulo fica... Você ganha mais tempo de pulo. E você consegue, por exemplo, tem locais secretos que você só consegue acessar se você terminar a fase pequenininho. Então arrebenta nessa fase aí. Última fase, hein? Última fase, já era. Bundada, surra de bunda. Subestimou a tartaruga. Subestimou a tartaruga. Subestimou a tartaruga dele. Não é, fó. Boa, boa estratégia. Tem também a roupa de tartaruga, que dá pra você correr, você agacha. Se eu tivesse o cogumelo pequeno, eu conseguiria ir pra lá pra baixo. Entrar no cano pequeno. Vai morrer? É esse aqui, ó. Aê, vai lá pro cano. Agora, tipo, quando eu pulo... Que bonitinho, né? Um monte de pixels. Dá pra pôr o Mario no bolso. Agora eu fui pra tela pequena. E como eu sou pequeno, agora... Ah, você joga na outra tela. Eu não quebro a força de tensão da água. Olha, que legal. Fantástico. Fabulástico. Vai lá, Mini Mario. Vai morrer. Uou. E é bem legal que se eu pular no Gompa, eu não mato ele. Ah, certo. Ah, mas eu morro de primeira. Eu diria que é isso aí, né, amiguinhos? É isso aí. Você tem que dar bundada pra matar o Gompa. Tem que dar bundada, tem que dar like, tem que dar subscribe, mostrar pros amiguinhos. É isso aí. É isso aí, cara. Taverna é um canal... Se quiserem mais jogos da Fabulástica, tem aqui embaixo. Tem vários jogos por aí, cara. Tem um subscribe ali. Tem também. E se vocês quiserem mais jogos que não sejam Fabulástica, você dá um subscribe, entra nos nossos vídeos e acha os nossos outros quadros. Tem Fabulástica, JogaFora, League Against the Coop, Xolo Junião, o que mais que tem? Fita Errada. Fita Errada, velho. Muito Errada. Reckless Souls. Tem um JogaFora que também é Fita Errada. Tem um JogaFora que também é Fita Errada. É, então. Creus over. Creus over. Creus over. Até o próximo vídeo, crianças. Até. Até o próximo vídeo, galeras.